TANI BALA O BRABO LOS PANCHOS OPA GANG Geraldo Baile, levanta a mão, energética e whisky tamo embrazadão Tirando de giro, eu to com os foguetão, totó pololo, raspa a placa no chão Geraldo Baile, levanta a mão, energética e whisky tamo embrazadão Tirando de giro, eu to com os foguetão, totó pololo, raspa a placa no chão Vim representar, as mina que tá, não corre pra se adiantar Chego no bailão, é hora de embrazar, quero ver geral com o dedo pro ar Curte sua brisa, mas sem arrastar, saiba onde vai pisar Pense antes de falar, senão a favela vai vir te cobrar Se pé é capital das notas, só vilão no toque da xj Tô de baby na peita, então brota, dos pé é que eu tô longe uma cota Minha gang no jogo incomoda, se fudeu quem pensou que era moda Tô na chave, olho o brilho das cordas, desce o combo que hoje o baile pogo Geraldo baile, levanta a mão, energética e whisky tamo embrazadão Tirando de giro, eu to com os foguetão, totó pololo, raspa a placa no chão Geraldo baile, levanta a mão, energética e whisky tamo embrazadão Tirando de giro, eu to com os foguetão, totó pololo, raspa a placa no chão Mais um puxo no rush, olha como a firma tá forte, tamo na caça dos malote, logo nós pede Porsche Cê pode, pode me ligar se quiser, eu atendo quando eu puder, pente no lagar do meu pé, yow Pronto, a mão no baile, na maobraque, várias nave, 24k na face, tipo rave na favela Coloquei de estatua lá no zap, segura o pai tá online, hoje é dia de maldade, liga elas De quebrada eu ganho tudo com os buchiche, eu não me iludo, eu tô ligeiro com os bicudo Ligada a cada minuto, Zé Prova, você fica puto, meu bonde, fatura o lucro no jogo, nós erra tudo deixando o recalque Geraldo baile, levanta a mão, energética e whisky tamo embrazadão Tirando de giro, eu to com os foguetão, totó pololo, raspa a placa no chão Geraldo baile, levanta a mão, energética e whisky tamo embrazadão Tirando de giro, eu to com os foguetão, totó pololo, raspa a placa no chão Geraldo baile, levanta a mão, energética e whisky tamo embrazadão Tirando de giro, eu to com os foguetão, totó pololo, raspa a placa no chão Geraldo baile, levanta a mão, energética e whisky tamo embrazadão Tirando de giro, eu to com os foguetão, totó pololo, raspa a placa no chão